Sua voz acalma a alma, serena, tremedeira nas minhas mãos A rima que me falta, e conta as batidas do meu coração, serena, serena, serena Serena Ao longe, seu caminhar não esconde não Essa leveza transborda e se propaga no ar Revela em mim a minha, minha rara calma Serena, 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 minha alma, serena, serena Serena, minha alma, serena, minha calma, serena Serena, minha alma, serena, minha alma A CIDADE NO BRASIL